Cedo ou tarde Mas não se estressa Me beija na boca Que ainda tem muita festa Qualquer ida no banheiro Vamos se trombar E aí vai ser a hora certa Pra te apresentar Oiê, uh Esse aqui é meu acerto Oiê, uh Agora eu acertei em cheio Pela primeira vez Do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez Do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Tchau! Aqui a sua presa garantida Ela vai fazer raiva Mas não se estressa Me beija na boca Que ainda tem muita festa Com qualquer ida no banheiro Vamos se trombar E aí vai ser a hora certa Pra te apresentar Oiê, uh Esse aqui é meu acerto Oiê, uh Agora eu acertei em cheio Pela primeira vez Do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez Pela primeira vez